Durante o ano, o Ministério da Saúde, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, realizam campanhas importantes para a saúde da população, como o Outubro Rosa, que visa a saúde da mulher. Já em novembro, a cor muda, que é para azul. Não é isso, Bruno? Não. Exatamente. Novembro Azul, aqui no Brasil, começou em 2011, com o foco de fazer um alerta para o diagnóstico precoce e a prevenção do câncer de próstata. Isso porque o câncer de próstata é o segundo mais comum em homens e também é o segundo que mais causa óbitos na população masculina. Mas com o passar dos anos, a campanha do Novembro Azul foi ganhando um novo conceito. Atualmente, ela é mais abrangente e quer abordar uma conscientização sobre a saúde do homem de forma geral. Isso porque os homens, sim, de forma geral, são mais resistentes, cuidam menos da saúde. E é esse o novo recado do Novembro Azul. Em Nepomuceno, a Prefeitura, juntamente com a Secretaria de Saúde, vem buscando aprimorar o atendimento, principalmente, para os trabalhadores. A atenção primária no nosso município, pessoal, para quem não sabe, ela trabalha quarenta horas semanais, então ela atende de sete às quatro, de segunda à sexta. Você que está aí e está trabalhando, não tem horário disponível, a gente está tentando implantar no município um projeto que chama Saúde do Trabalhador, onde a gente vai com atendimentos estendidos até nove e meia da noite. Assim que começar, a gente vai sair divulgando para que a gente pegue essas pessoas que não consigam ir em horários comerciais por estar trabalhando. Sabemos que o homem se preocupa menos que a mulher quando o assunto é saúde. E como se pode mudar essa realidade? O homem, historicamente, ele é menos preocupado com a saúde do que a mulher. Ele é um pouco mais cabeça dura, ele demora mais para buscar o serviço de saúde, ele se previne menos. E a única forma de a gente mudar isso é com uma mudança, com o passar do tempo, com a educação. A gente tem que educar as crianças, desde cedo, quanto menor, melhor, né? Que a prevenção vai ser sempre o melhor remédio. E hoje em dia a gente fala para todos os homens buscarem o serviço de saúde, mesmo se não tiver nenhum sintoma, passar por uma consulta para identificar algum risco ou problema que pode ser prevenido ou tratado. Bora convidar o pessoal para se cuidarem, principalmente agora, nesse mês de novembro, que já está quase para finalizar. E cuidar não somente em novembro, mas também durante todo o ano de 2024 e assim sucessivamente. É isso, novembro já está quase no fim. A gente tem que lembrar que a atenção primária, ela está aberta para todos, de janeiro a dezembro. Todos têm que buscar um atendimento profissional para que de forma individualizada, como eu disse, seja identificado algum fator de risco ou alguma doença que pode ser prevenida ou tratada. E a saúde, ela é um dever do Estado e um direito de todos. Então, todos têm que buscar usufruir desse direito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí